Música Estamos começando mais um Café com Selinho e gente, eu não posso perder a oportunidade, né? A enciclopédia viva de Elie Camargo, passando por São Paulo, tem que vir aqui, regiria mais uma vez juntos, né? Mas sabe o que acontece, Elie? Tem tanta coisa que vai saindo notícias, notícias, e a gente fica indignado de saber as coisas que não são verdades, que a gente tem que vir aqui para esclarecer, né? É, mais uma vez a gente colocando os pingos nos is. Os pingos nos is, né? Bem, gente, nós vamos falar de algumas coisas, mas o tema principal hoje, realmente, assim, minha mãe, quando adoeceu, né? Todo mundo sabe, ela teve uma época que ela perdeu... Fez químio. Fez químio, perdeu os cabelos e raspou o cabelo. E ela fez uma foto, né? Que depois foi capa da Veja São Paulo. Isso. E, inclusive, o título, né? Tá aí, vocês estão vendo. O ano de Hebe, né? É. Realmente foi a capa que realmente... Com autorização dela. Com autorização dela. E eu me lembro direitinho, ela contando, que ela fez essa foto, e ela falou assim, eu vou esperar... Um momento certo. E recuperar, tá com o cabelo novamente, pra autorizar a publicação, né? E eu tava em casa, e ela falou assim, a Leda, que era a cabeleireira dela, que ia lá em casa... Cuidar o dela. E ela falou assim pra mim, eu pedi pra Leda fazer a foto e guardar. Que no momento certo, essa foto iria ser publicada. Regininha veio a São Paulo, eu contei isso pra ela, e ela falou, é, mas não foi a informação... Que eu tive. Que eu vi por aí, que eu vi correr por aí. Eu falei, não. Eu estava lá, eu ouvi minha mãe falando, eu tenho 99,9% de certeza. Mas como eu falei, a Regininha vai fazer o cabelo com a Leda, confirme com ela. Né, Regininha? Você foi lá... Até tem um vídeo com o depoimento da Leda, que elucidou toda essa parte pra não criar dúvidas. Quem raspou a cabeça da Hebe, pedido pela Hebe, foi a Leda. A Leda, a gente conhece... Ela entrou no salão que a gente frequentava em julho de 82. Que a Leda vem acompanhando. E quando a Hebe ficou doente, ela passou a ir na casa da Hebe. Então a Hebe precisava de uma pessoa, porque é um momento que, por mais... difícil, né? Por mais que a pessoa seja pra cima, é um momento difícil. Ainda mais ela, que o cabelo... Ele dera na coisa. Então ela escolheu... Ela podia ter escolhido várias pessoas, até inclusive alguém da casa, alguma coisa. Não. Ela, a Hebe Camaro, escolheu a Leda pra raspar a cabeça dela. Porque quando o cabelo começa a cair, começa a ficar aqueles buracos daqui, meu... Sim, sim. No cabelo. Porque não é que ele cai, fica careca, igualzinho. Não, começa a fazer uns buracos, uma sala, fica uma aparência horrível. Então é melhor raspar, né? E é melhor raspar. É. Então vamos ver o vídeo, da Leda? Vamos ver o vídeo, da Leda. E eu que passei a maquininha, e tirei a foto, que ela queria muito, uma foto dela careca, mas não queria que fosse qualquer pessoa. E ela fosse eu e minha cara. E eu tirei a foto, eu revelei na minha casa, pra não rolar. E depois de uns quatro dias, eu entreguei essa foto pra ela, que ela guardou por um bom tempo. Até ela passar pra Veja. A revista Veja. E foi a Leda também, que foi dois meses até o último momento. Ela já tinha partido, mas precisava continuar sendo é, 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 foi difícil, mas consegui. Até o adeus final, foi, foi, as mãos, da Leda. Então, você tava certíssima, não sabe? Foi a vida que foi na da sua mãe. Inclusive, foi ela mesma que passou a foto pra revista Veja, e o jornalista me ligou, perguntando se tinha sido real ou não tinha. saiu até na revista Veja, meu nome, se é real que tinha passado. Você viu que foi ela, foi a Leda, a revelação da foto, da foto, e a Leda revelou na casa dela, como ela conta no vídeo. ela que revelou? Ela revelou na casa dela, pra não correr o risco de vazar aquela foto, de cair em mão de alguém, na revelação, e depois, de pronto, ela entregou na mão da sua mãe. Aham, olha, e aí que minha mãe... Depois, quem autorizou e fez foi sua mãe. E deu o nome dela, Leda, pro jornalista que fez a reportagem na Veja. Então, e aí realmente, né, essa atitude dela, pra realmente encorajar as mulheres, ela servir como exemplo, né, muita gente que fica envergonhada, acanhada, de aparecer em público, muito, que mexe muito com a autoestima da mulher, né, os homens menos, porque, cara, é uma coisa relativamente corriqueira de se ver. Agora, a mulher não, choca muito, a vaidade da mulher, tá muito ligada aos penteados, aos cabelos, então, realmente, ela fez isso pra... Exemplo. Exemplo, né, Assim como o Luciano Zafir me contou, na entrevista que ele me deu, na bolsa, que ele desfilou e pá, abriu pra mostrar, e recebeu inúmeras mensagens, de pessoas que disseram, pô, você me deu força, eu também não tenho que esconder, se o Luciano fez, não é verdade? É. Então, assim, a importância... Inclusive, existe um videozinho da sua mãe, falando disso, que ela ia no cabeleireiro, que chegou uma pessoa, comentou com ela, que o pai, tinha que fazer químio, e não queria, e aí tava... Sua mãe pediu o número do telefone, do pai, dessa cliente, ligou pra ele, pra falar... Ela fazia muito isso, né? É, pra falar, eu fiz aqui, meu senhor vai ficar bom, porque isso faz... E ele fez. É. Bacana. Então, você vê, até num momento de tanta dificuldade, né, num momento de... Delicado, ela... Sempre, sempre. Sempre sendo um exemplo, É, sempre, sempre. Ela foi exemplo de... Várias coisas em vários setores da vida. Por isso que você diz, né? Toda mulher tem um pouco de Hebe, né? Toda mulher tem um pouco de Hebe Camargo. Desde pegar o exemplo da Hebe lá atrás, Hebe criança, Hebe morou no porão, ela é exemplo para as pessoas que moram no porão hoje. A Hebe não tinha geladeira na casa dela, não tinha muitas vezes o que comer, é exemplo para quem não tem, que hoje é um número grande de pessoas que não tem o que comer. A Hebe começou a cantar como... Ruler? Calora. Calora. Ela andava esse São Paulo inteiro a pé, de fazer bolha no pé, que ela me contava, que... Porque não tinha dinheiro para tomar a condução, para ir de uma emissora a outra, do outro lado da cidade, para tentar ganhar o prêmio de calora, para comprar o alimento para levar para a casa dela, para os pais e para os irmãos. Exemplo, né? Toda mulher que é assim também. Então, por isso que eu sempre falo, toda mulher tem um pouco de Hebe Camargo. Verdade. Maravilha. Bom, desmistificamos mais essa história, inclusive, eu quero aproveitar para também desmistificar outra história, que eu vi a Isnando saindo, a mansão da Hebe na praia, a venda. Eu quero dizer, você sabe muito bem, que aquela casa que minha mãe frequentou muito, na Tabatinga, que era um refúgio dela, né, mas a casa sempre foi do Cláudio, né, sobrinho dela, o Cláudio que comprou o terreno, Cláudio que construiu a casa, e fez o quarto, do Cláudio e da Helena, quando ela ia para lá, ele cedia a própria suíte dele para ela, era como se fosse o quarto dela, né, então, acontecia de muita gente passar ali em frente, ah, a casa da Hebe, a casa, não. Porque até deviam vê-la por ali, porque ela frequentava bastante. Sim, 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 e o Cláudio, claro, pôs retratos dela, tudo para ela realmente sentir como se fosse a casa dela, mas, a casa sempre foi do Cláudio, da Helena e do Cláudio, e eles, agora com o falecimento do Cláudio, venderam a casa, e os novos proprietários, que compraram deles, estão vendendo. Estão vendendo novamente, mas não é a casa da Hebe, você pode até dizer, a casa que a Hebe frequentou muito, né, mas não a casa da Hebe. Mas não, porque isso traz outras consequências, mas já acham que a casa é sua, que você que está vendendo. Não é verdade, assim como a casa lá do Lélio, né, que já cansei de falar. A casa abandonada de Hebe Camargo. da mansão abandonada de Hebe, eu já cansei de falar que saímos daquela casa no ano 2000, e nunca mais pisamos lá. Então, não tem absolutamente nada a ver. A casa da Hebe Camargo é na cidade de Ordem, na rua das Amoreiras, está intacta, conservada, o Cláudio morou lá com a Helena até agora o falecimento do Cláudio, Helena continua, mas a intenção é de se vender a casa. Essa sim está à venda. Essa sim está à venda. Hebe Camargo é um nome muito forte, e às vezes ele é usado indevidamente. E por outro lado, comento com o Marcelo, a Hebe Camargo continua sendo uma grande vendedora. Verdade. Dez anos, praticamente, da partida dela, e as pessoas continuam usando o nome dela para vender as coisas, em todos os gêneros. Então, mais uma vez, Hebe Camargo é a figura importante e das nossas vidas. Sim, com certeza. Agora, vamos falar das palestras. Todo mundo sabe, eu estou fazendo as palestras contando a verdadeira história de Hebe. Já fizemos duas. A primeira foi em Caraguá, o Zé Roberto, que nos levou para lá, e a segunda foi em Petrolina, que a Regininha, agora ela está coordenando essa venda das palestras, contatando, recebendo pessoas querendo informações, né, Regininha? Estão aí à disposição de quem? Hebe Forever no Instagram. Hebe Forever no Instagram. Entra em contato. E através do Hebe Forever, a Alessia de Petrolina entrou em contato e fomos nós para a Petrolina, foi a equipe toda, todo mundo acompanhou. Regininha, e foi sensacional! Superando as expectativas que já eram grandes, né, Regininha? A Alessia de um profissionalismo, assim, olha, poucas vezes eu vi, porque ela cuidou de todos os detalhes, desde a nossa chegada no aeroporto até a nossa volta no aeroporto. Mas, assim, detalhes... A cidade inteira esperando o Marcelo, as pessoas, o teatro foi, né, aquela fundação foi maravilhoso, lotado. Olha, o Marcelo foi um sucesso lá. E os detalhes, no quarto do hotel, tinha um porta-retrato para a minha foto, no seu também tinha, né? Também, também, com todos os detalhes. Gente, que capricho! O memo da poltrona para cada pessoa que foi assistir. Sim, sim. Um livrinho, um caderninho, para fazer uma anotação, uma agenda, com a capa da Hebe, a caneta, e a bala, com o retrato da Hebe. Olha, todos os detalhes, tudo. Foi assim... Gente, olha, a Alessia... A Alessia está vindo para São Paulo. Para São Paulo, para trabalhar aqui, morar aqui. Parabéns à empresa que está trazendo a Alessia, que está trazendo uma profissional de primeira, né, Regina? De cuidar de todos os detalhes, de tudo, pontualidade, tudo. E a equipe que nos apoiou... A equipe dela lá. Toda fantástica. A equipe dela é sensacional. Eu costumo dizer, assim, brincar, porque nós decolamos de Petrolina, com o céu limpo, não tinha uma nuvem, mas nós literalmente estávamos nas nuvens. Exatamente. Foi realmente encantador. Os restaurantes, todo mundo nos recebeu com carinho. Eu me senti minha mãe, sabe assim? Tanto carinho, porque eu estava acostumado, Regina, a acompanhar minha mãe e ver todo esse carinho para ela, né? E de repente, aquilo era para mim, né? Mas eu me sentia ela, sabe assim? Mas as pessoas que eu, quando acompanham você, tratam você como se não... Você é um pedaço dela. Então, eles querem fazer as coisas por aquele pedaço da Eva. Você viu lá na Beth Zafir a... a... Leonora, acho que é o nome dela. Leonora, né? Aquela moça que chegou. Aquela que chegou, amiga da... Ela se emocionou ali, né? Ali quando conheceu você. É. Então, assim, realmente eu fico muito gratificado de ver esse carinho. E realmente, é o que você falou. Parece que as pessoas estão chegando perto dela, né? Esse sentimento que as pessoas têm. É verdade, é verdade. E ele é um pouco parecido com ela, né? A risada, o sorriso, né? Então, aproxima mais ainda. Eu acho engraçado que às vezes eu faço alguma coisa que você fala assim, nossa, tô vendo a Eva. Alguma reação que ele tem de alguma coisa ou alguma piada. A Eva era muito piadista, sarrista. Igualzinho. Falando aí das palestras, agora em setembro estaremos indo à Vargem Grande do Sul. Mas antes de falar, vamos pegar, vamos ver um videozinho. Parece que a Alessia mandou alguma coisa pra nós. Algum recado. Oi, gente, tudo bem? Olha, trabalhar com o Marcelo Camargo foi uma experiência incrível pra mim, né? Sempre fui fã de Amy Camargo e trazer esse projeto pro Vale do São Francisco me deixou ainda mais apaixonada. A palestra foi super empolgante. As pessoas tiraram suas dúvidas, conheceram mais outras facetas da rainha da televisão brasileira que até então ninguém sabia. Marcelo foi capaz de expressar com maestria. Então, pra mim, a emoção foi enorme. Espero que cresça cada vez mais esse projeto de manter vivo o legado da rainha Ebe Camargo. E a você, Marcelo, todo sucesso e amor do mundo, carisma, comunicação fluida, tudo que as pessoas tiveram contato com o Marcelo aqui no Vale do São Francisco foi de total formação, de transformação de mente, evolução e cada vez mais manter viva a energia de Ebe Camargo. Marcelo, parabéns. O Vale te agradece, eu te agradeço pela oportunidade de trabalhar com você e ter feito esse projeto único aqui no Vale do São Francisco. Obrigada. Maravilha. Grande, Alessio. Alessio é só luar. É, maravilha. Mas falando das palestras que nós vamos para a Vargem Grande do Sul em setembro e tivemos o prazer de conhecer o Vinícius. Vinícius. Também encantador. Está assim, felicíssimo, né? É. Uma expectativa muito grande. O coração da casa dele lá ele vai inaugurar com a palestra. Como que chama a casa? Mascarinho. Mascarinho. E ele tem um espumante também, né? É, tem lançado um espumante com a marca dele e tal. Então, acho que vamos ter uma... Estamos na expectativa para chegar, né? É, tanto ansioso. E 29, né? Ele quis no dia 29 de setembro, que é o dia realmente que marca a despedida dela deste plano, né? Porque ela, para todo mundo, ela está aqui, né? Ela está muito presente sempre, ó. Eu sonhei com ela essa noite. Então, mas ela está sempre presente. Lá como vai ser? Conta um pouquinho lá em Vargem Grande. Vai ser... Não é uma palestra pública, né? É a inauguração dessa casa dele, desse espaço dele. E ele resolveu fazer, assim, uma espécie de um chá, né? De um encontro. São, provavelmente, acho que só mulheres, pelo que eu entendi. Mas umas 50 mulheres para conhecer o príncipe. E assistir a palestra, porque elas têm uma curiosidade. Todo mundo tem muita curiosidade de saber como era a Ébica Amargo fora do palco. É. Igualzinho. No palco e fora, a mesma coisa. Verdade, verdade. Mas as pessoas gostam e o Marcelo interage sempre com as pessoas que estão assistindo a palestra, de perguntar o que quiser, como é. Então, tem várias... É um bate-papo, né? Um bate-papo. E tem perguntas até interessantes, né? Sim, 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 sim. E ele sempre respondendo a todo mundo e tratando todo mundo igual a mãe dele tratava. Até quero aproveitar aqui, porque eu falo sempre em enciclopédia, Viva de Ébica, e eu não lembro quem, mas alguém, meio assim, foi uma crítica, mas falou assim, nossa, mas o filho tem que recorrer a alguém para saber as coisas, né? Não é isso. É porque a Regininha acompanhou a carreira toda, né, Regininha? Desde a TV Pó. É, então tem coisas como era nascido, que às vezes eu tenho que perguntar, Regininha, mas e isso, né, de TV Paulista? É, mesmo antes dela estar na TV Paulista, eu já existia e já estava meio por ali na época que ela foi contratada, porque ela foi contratada para a Rádio Excélsio, que veio a pertencer ao grupo Vitor Costa. e da Rádio inaugurou, eles inauguraram a TV e imediatamente ela estava lá dentro da TV. Então, tem coisas que realmente eu recorri, porque era bem antes de mim que eu não sei. Agora, depois que eu nasci, tem coisas que a gente até diverge, assim, brincando. Não, Regininha, você está enganado, era tal data. Não, não, é tal. Não sei o que. É, porque quando o Marcelo nasceu, praticamente, logo em seguida que ele nasceu, foi quando ela foi para a Record. Então, o começo da Record, ele era bebê. Tem muita coisa que ele não lembra. Você vai lembrar mais da parte final da Record. É. E de você participar e já é da Bandeirantes, da TV Bandeirantes para a frente. Foi em 79. 79. Inclusive, teve o acidente de avião, que outro dia eu comentei que ela foi pescar lá no Pantanal. E o bimotor, que caiu, tem foto aí também. Caiu na mata ali, estava a Renata Scarpa e eu falava 79, mas você achou que foi 81. 81, porque eu estava grávida, meu filho nasceu em janeiro de 82 e eu estava, deve ter sido outubro, mais ou menos, de 81. Por aí. É. E eu sei que foi antes de 82, porque eu estava no Rio Branco, eu saí à tarde e eu cheguei em casa e era para minha mãe estar lá e não estava. E aí, naquela época, não existia celular, não existia nada. Não existia nada da internet, nada. Gente, como nós somos antigos, eu, não tinha nada disso. Aí ela foi me ligar meia-noite, meia-noite, e eu atendi, eu falei, mãe, onde você está? Eu estou em Poconé, o nosso avião caiu, começou a dar risada. Eu falei, mãe, não brinca com essas coisas. É verdade, não sei o que. Aí dormiram em Poconé, no dia seguinte foram para Cuiabá de carro e pegaram o jato. Eu não sei como que acontecia naquela época, sem internet, sem nada, porque a notícia chegou de imediato. As rádios começaram a noticiar. É. Pouco tempo depois que o avião caiu. E como eles saíram de lá? Você lembra? Lembro. Saíram a cavalo. A cavalo. O lugar que eles caíram. Que era a fazenda, a próxima fazenda do Sebastião Camargo. Aí o pessoal lá da fazenda viu que o avião caiu e levaram os cavalos. Não sei o que. Quem é o Deus. Que história, não? Sete. Eles estavam em sete. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Maravilhosos. Estou aqui vestindo Galpão 08 lá de São José do Rio Preto, da minha queridíssima Cora. Que eu conheci. Fui lá, fui lá. Um amor de pessoa. E os olhos. Os olhos dela é turquesa. Parece duas joias. Encantadora. Roupas maravilhosas para a mulher também. Também tem coisa. Estava pesquisando lá. Estou realmente muito feliz. Galpão 08 no Shopping Guatemi de São José do Rio Preto. Você vive lá, né, Guatemi? É o lugar, assim, mais... A cidade mais próspera da região lá perto. Maior, né? Maior, né? Nesse sentido de... E tem o Shopping Guatemi onde você encontra tudo que... De quem é de São Paulo está mais acostumado. Também da nossa querida Lídia Sayang que você teve com a Lídia, né? Tive, tive essa semana. Ligada no 330, né? Nem 220. É, é. Mostrou lá o espaço. Vai ficar bonita, hein, Virginia? Linda, ela está caprichando. Tá, tá, vai ficar bárbaro. E a Luxcolor, maravilhosa. Nossa, como é gostoso falar da Luxcolor. Sempre juntas, né, Virginia? Eu lembro... Que fidelidade, né? Eu lembro delas indo pessoalmente no programa, na plateia. A Angélica e a Cristina. É, quando tinha alguma coisa assim. Elas estavam sempre ali junto da sua mãe, acompanhando, apoiando. E você sabe que coincidência, o Evaldo, né, que é o co-administrador do Legado, junto com a Lídia, ele trabalhou na Luxcolor. Ah, é? É, ele estava outro dia comentando que veio a Eliana aqui. É. E ele estava comentando de pessoas da época dele que estão lá ainda. Estão lá ainda. Então vamos marcar uma visita à Luxcolor. Eu quero mostrar a Luxcolor para o público. Quero fazer uma entrevista com as meninas tão queridas. Aí vamos fazer uma caravana aqui para a Luxcolor. Ah, é maravilha. Regininha, e, bem, a sua agenda, né, agora de palestras, temos o Vargem Grande do Sul, né? E... Temos alguns contatos, mas ainda nada fechado para poder estar falando, né? A gente só pode anunciar depois de estar com data, com todo local, tudo certinho. É maravilha. Então vamos continuar. A Regininha está aqui em São Paulo, fazendo um tour. gastronômico, gastronômico... A vida em São Paulo e não comer uma pizza é difícil. E precisamos ir lá na Lilia, no Bar do Nelson, que adora. Ah, sim, adoro. Adoro. Acho sensacional lá. Maravilhado. Estivemos no evento lá da nossa querida Elisa Gomes, né, que foi fantástico, aniversário dela. Fui eu e o Júnior lá. Foi uma festa. Lá é sempre uma festa, né? Vira uma festa. Você sabe que a minha mãe gostava muito de ir no Magari, né? Você sabe? E no Magari sempre virava uma festa. Quando ela estava lá. E no andar de cima tinha... Um piano. Um piano. E ela adorava ir cantar, sabe? Então, nossa... Eu lembro que tinha aquele rapaz que, inclusive, ele é deficiente visual que toca piano. E a sua mãe foi lá e cantou ele tocando piano. Quero A alegria de um barco voltando Quero ter cura de mãos voltando anos depois eu vi ele... Ele chama... Acho que... É Camargo o sobrenome dele. E ela sempre dizia, mas não é parente. Ele participou do The Voice. Ah, tá. Maravilha. Quantos talentos, né? Rê, eu sei que você já ganhou milhares de selinhos. Mas é sempre bom. Passou aqui e ganha selinho da época. Maravilha. Rê? Sempre. Sempre juntos. Meu irmão aqui. Sempre pela verdade, né? Pela verdade. Pela verdade, sempre. Maravilha. Hoje ficamos por aqui, mas semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho. Tchau, 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 tchau.